Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 25 de junho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o assunto hoje ainda é o grande movimento que fez o Prigogin ontem tentando derrubar o Putin, né? A chamada Marcha por Justiça, que alguns estão dizendo que é um motim, outros estão dizendo que é uma tentativa de golpe de Estado que não deu certo. Enfim, a gente vai falar sobre isso, vamos tentar tecer algumas considerações sobre isso aqui. O que pode ter sido a motivação disso? Afinal, o que tem no tal acordo que eles disseram que fizeram e que acabou com tudo? Enfim, e como é que isso pode afetar a guerra aqui na Ucrânia? O principal assunto hoje vai ser esse. E outra coisa que a gente vai falar, os ucranianos estão confirmados que eles fizeram uma cabeça de ponte aqui em Herson, na margem esquerda do rio de Nipró. Ou seja, de fato, olha só que coisa, né? O Prigogin está certo. Vocês lembram que há meses atrás o Prigogin falou que os ucranianos fariam uma contra-ofensiva em várias direções? Até eu duvidei dele, eu falei, não faz sentido fazer ofensiva em várias direções que vai diminuir o impacto, né? Mas, no entanto, é exatamente o que os ucranianos estão fazendo. E o Prigogin falou até que eles iriam fazer em Belgorod. E, de fato, os ucranianos fizeram em Belgorod também uma ofensiva aqui, embora tenha sido com voluntários russos, né? Enfim, está confirmada aqui a contra-ofensiva ucraniana em Herson. O tamanho que ela vai ter a gente não sabe. Pode ser que realmente seja até o golpe principal dos ucranianos, seja por aqui, né? Atravessar o rio de Nipró e avançar aqui em direção à Crimeia. Não sabemos disso ainda. O que sabe que tem já uma cabeça de ponte ali. Vamos falar também sobre os ucranianos que aproveitaram essa confusão toda no exército russo e avançaram bastante aqui na região de Barmo. Os ganhos foram muito grandes, né? Teve mais algumas coisas ao longo da linha de frente, mas o principal é isso daí. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Turwinivi, o Brasilo Ucraniano, Ancap em Estocolmo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa confusão do Grupo Wagner deixou muita gente confusa, muita gente não está entendendo o que aconteceu ali. Então, esse vídeo eu vou começar explicando bem lá de trás o que é o Grupo Wagner, como é que começou essa confusão, para a gente tentar ver se chega no que realmente aconteceu nesses dois últimos dias, né? Então, para início de conversa, quem é o Grupo Wagner? O Grupo Wagner é um exército mercenário criado pela Rússia. Então, embora seja um exército privado, o dono dele é o Prigogin, esse rapaz aqui, que é conhecido como o cozinheiro do Putin, mas na verdade ele é um oligarca russo que tem uma rede de empresas de catering, né, que produz refeições e coisa e tal, inclusive para o governo russo, mas ele é muito rico. Então, é um exército mercenário criado por esse cara aqui. Mas, esse cara, como eu falei, ele é o cozinheiro do Putin. E, aliás, tem essa história de cozinheiro, vocês sabem que o avô do Putin era o cozinheiro do Stalin, né? Repara como é que esse negócio de ser cozinheiro na Rússia, na União Soviética, tem uma força grande, né? Faz sentido, né? O cara tem que confiar muito no cozinheiro dele, porque deve ter de tentativa de envenenamento lá. Mas, enfim. Então, embora seja do Prigogin esse exército, é muito ligado ao Putin. Esse cara é muito ligado ao Putin, né? Tanto por isso que eu falei, logo no início, que eu falei que, olha só, acho que isso tudo é uma armação, porque esse cara não vai querer derrubar o Putin. Ele é amigo do Putin, ele é comparsa, né? Se você quer ver mais detalhes sobre como o Prigogin criou o Grupo Wagner, como ele saiu, deixou de ser um ex-presidiário que vendia cachorro-quente em São Petersburgo para virar um dos maiores oligarcas russos e dono de um exército privado, tem um vídeo meu aqui, ó, quem é Prigogin, o ex-presidiário que vendia cachorro-quente, coisa e tal, tem vários detalhes sobre essa trajetória dele lá, como é que ele se tornou o que ele é hoje, né? Então, o Grupo Wagner é um grupo mercenário que foi criado em 2014. Em 2014, o Prigogin já era muito rico, muito amigo do Putin, e o que aconteceu? Em 2014 teve a Revolução da Praça Maidã, vocês lembram? E o Putin queria, para brigar com os ucranianos, invadir a Crimeia. Foi quando começaram essas hostilidades mais fortes contra os ucranianos. Então, o Putin queria invadir a Crimeia, mas não queria invadir com o exército russo. Então, por isso que ele pediu ao Prigogin para montar esse exército privado, esse exército particular, que em tese não é o exército russo, para esse exército fazer a invasão da Crimeia. E assim foi feito, né? Os homens verdes que invadiram a Crimeia, que não tinham distintivo de lugar nenhum, eram principalmente do Grupo Wagner, embora tivessem já também alguns homens do exército russo também, né? Então, ali que surgiu essa ideia, ou seja, surgiu esse exército particular, porque o Putin quis. Essa coisa toda, o Grupo Wagner é do Putin, né? Assim, é do Prigogin. O Prigogin que é o dono, mas o Prigogin é lacaio do Putin, no final das contas, né? Então, foi assim que surgiu o Grupo Wagner. E agora, na Guerra da Ucrânia? Atualmente, o Grupo Wagner está atuando do lado do exército russo, então, ele continua sendo uma força muito grande ali no exército russo. São guerrilheiros muito profissionais, muito bem armados, muito bem treinados. E eles que tomaram Barmut, que foi a última grande cidade que os russos conseguiram tomar na Ucrânia. Enfim, eles estão lutando lado a lado ao exército russo, mas são estruturas de comando independentes. Cada um tem o seu general, tem o seu comandante, tem os seus oficiais e coisa e tal. O exército russo de um lado, o Grupo Wagner do outro. Pois bem, no início desse ano, já começou uma briga muito grande entre o Prigogin e o Grupo Wagner, desculpa, entre o Grupo Wagner, né? O Prigogin e o exército russo do Shoigu, que é o ministro da defesa russo. O Grupo Wagner reclamava que não estava recebendo a munição, que o exército russo não estava dando apoio, reclamou de um monte de coisa ali, coisa e tal. E, vendo em retrospecto, pode ser que essas reclamações tenham acontecido justamente com o objetivo de já criar o clima para esse golpe que foi dado, ou tentativa de golpe, eu chamo o que você quiser isso daí, né? Pode ser que desde aquele momento ele já estivesse planejando essa coisa. O fato é que isso evoluiu para uma briga aberta. Está o Prigogin criticando diretamente o ministro da defesa russo, o Sergei Shoigu, e o comandante da guerra na Ucrânia, o Gerasimov, né? O Valery Gerasimov. Ou seja, o Prigogin abriu uma crítica muito forte, criticando os dois e coisa e tal, falando que eles deveriam estar preparando para a defesa, ao invés de ficar tentando tomar a cidade, porque os ucranianos iriam atacar em várias direções e coisa e tal, como se comprovou verdade e coisa e tal. E ele disse também que a situação russa é muito difícil, que eles não vão conseguir segurar a ofensiva ucraniana, que os russos tinham que estar pensando em mais longo prazo, 10, 20 anos, ou seja, ele estava falando em última análise dos russos saírem da Ucrânia para se preparar para em 10 ou 20 anos tomarem a Ucrânia novamente. Mas enfim, ele está muito crítico ao exército russo, né? Mas a coisa toda ficou mais grave quando o exército russo resolveu também sacanear o grupo Wagner, né? Havia não apenas o grupo Wagner, mas várias outras forças independentes também nessa guerra. Então você tinha o exército russo, que é a maior parte das pessoas, mas tem o grupo Wagner, tem o grupo Ruschi, tem o grupo da Gazprom, tem o grupo dos Kadirovitas, ou seja, na verdade tem várias forças militares jogando em conjunto aqui com o exército russo. O exército russo resolveu acabar com isso. No início de junho ele deu uma ordem de que todas essas forças deviam assinar contratos com o exército russo e todo mundo passaria a ser subordinado do exército russo. Então, o Prigogin não gostou disso. O Prigogin já estava brigado com eles, isso foi provavelmente por causa do Prigogin, ou seja, o que ia acontecer? O exército do grupo Wagner ia deixar de existir, ia passar a ser uma parte do exército russo, né? Então, ele não gostou desse negócio e um dos motivos que ele pode ter feito essa rebelião é justamente porque ele não quer perder o seu exército. Hoje em dia, o grupo Wagner é extremamente lucrativo para o Prigogin. O grupo Wagner está aqui na África, na República Centro-Africana, em vários outros países aqui da África, justamente explorando ouro e dando proteção aos governos ditatoriais do local. Então, ele está ganhando um dinheiro louco, o Prigogin, com o exército dele. Ele não queria que o exército acabasse. E, basicamente, o que o exército russo fez é isso, ia acabar com o grupo Wagner, ia ser tudo parte do exército russo, né? Bom, a coisa foi caminhando, caminhando, até que no dia 23, na sexta-feira, o Prigogin fez uma declaração bombástica, acusando o Shoigu de estar mentindo para a população russa. Aí disse, olha só, ele confessou que todos os motivos que o Putin deu para invadir a Ucrânia eram falsos, que a Ucrânia não estava bombardeando o Dombás, que a Ucrânia não estava perseguindo falantes russos, a Ucrânia nunca ameaçou com a OTAN invadir a Rússia, não teve nenhuma das desculpas que foi dada para a invasão, era verdadeira, tudo falso, né? E, no final, ele disse que, ah, não, que o Ministério da Defesa convenceu o Putin a fazer essa invasão só porque eles querem roubar riquezas da Ucrânia, né? E aí falou que aqui no Dombás, que foi invadido já em 2014, os oligarcas russos ganham muito dinheiro roubando a riqueza da população ali, né? E, de certa forma, é, tá? O Dombás está numa posição econômica extremamente precária, totalmente dominado por máfias russas, né? Enfim, ou seja, ele desmascarou o que o Ministério da Defesa russo todo estava fazendo. E aí, no mesmo dia 23, ele avisou que tinha havido um bombardeio das tropas do Grupo Wagner lá, aqui, em alguma região aqui da Ucrânia, né? Então, lembra, o Grupo Wagner está lutando lado a lado do exército russo aqui na Ucrânia. Ele acusou o exército russo de ter bombardeado um acampamento lá, um grupo de tropas do exército do Grupo Wagner, e aí falou que não, então, olha só, eu vou fazer uma marcha pela justiça, eu vou até Moscou e vou enforcar o Shoigu e o Gerasimov pra livrar o alto comando do exército russo dessas pessoas que estão fazendo besteira, né? Só que, muita gente diz que esse vídeo que ele mostrou é um vídeo encenado, que, na verdade, não teve ataque nenhum. Ou seja, é muito possível que essa coisa toda já estivesse sendo preparada há muito tempo, né? Essa revolta do Prigojim já vem de muito tempo. Mas o fato é, no dia 23, ele saiu em uma coluna aqui da região aqui de Popasna, que é onde estão as principais tropas do Grupo Wagner aqui na Ucrânia, em direção a Rostov. Rostov é essa grande cidade aqui na Rússia, aqui é território russo mesmo, e ela é a capital, ou é o quartel-general do Distrito Militar Sul da Rússia, né? A Rússia se divide em cinco distritos militares, né? O Distrito Militar Sul, a sede dele fica aqui em Rostov. E o Prigojim conseguiu, no dia 23, olha só, essa imagem aqui é dele no quartel-general do comando militar do Distrito Militar Sul. Ele tomou o quartel-general. Todos os generais aqui, esse distrito, justamente por ser o mais próximo da guerra, é onde são tomadas todas as decisões do lado russo quanto à guerra. Então, ele simplesmente tomou conta do quartel-general todinho, o Prigojim, né? E, ao mesmo tempo, uma outra coluna do Grupo Wagner saiu aqui de Popasna também, em direção ao norte, aqui por Milerovo. Tomou esse aeroporto de Milerovo que tem aqui e seguiu em frente. Chegou a tomar aqui a cidade de Voronezh, essa outra cidade aqui, seguiu mais acima, passou por Ieletes, passou por Yefremov, passou por Novo Moscovski, passou por Caxira aqui, estupindo, estavam aqui em cima. Aqui, ó, eles já estão... Moscou já é aqui, aqui já é Moscou. Eles já estavam a poucos quilômetros de Moscou e aí, quando eles estavam aqui no final do dia de ontem, veio a notícia de que eles desistiram, que fecharam um acordo com Putin e coisa e tal. E essa foi a história do que aconteceu ontem, né? Então, foi uma coisa surpreendente, porque como é que o cara toma o quartel-general de um distrito militar inteiro, sem brigas, sem lutas, sem nada? Como é que ele conseguiu andar isso tudo aqui? É verdade, tá? Teve alguns enfrentamentos com aviões, helicópteros, ele derrubou vários helicópteros e aviões russos, também foi atingido por alguns helicópteros e aviões russos, mas ainda assim, pegar poucas horas de Moscou aqui, né? E o mais surpreendente, depois disso tudo, desistir e acabar, encerrar e fazer um acordo. Então é isso que a gente vai falar aqui pra tentar entender, afinal, o que diabo aconteceu ontem, né? Olha, seja o que for que aconteceu ontem, foi uma tragédia pra Rússia, tá? Um ex-coronel da Força Aérea Russa, o Viktor Alkisnes, ele tá lá na Rússia, ele é russo, ele tá lá na Rússia, ele publicou isso daqui lá na Rússia, sem ter medo da repercussão disso. Olha só, ele disse aqui, ó, Eu sou forçado a amargamente admitir que a Federação Russa está um passo mais próximo do seu fim irreversível. Hoje nós temos dois presidentes na Rússia, o presidente real, o Prigogin, e o fantoche presidente para bode expiatório, o Putin. O maior propósito do presidente fantoche, né, do Putin, é periodicamente perguntar para o real presidente, né, para o Prigogin, de joelhos, qual a questão, o que você quer fazer, Prigogin? Nunca, no meu pior pesadelo, eu consegui imaginar que veria tanta vergonha e destruição do meu país, né? E ele tá fazendo isso estando lá na Rússia, né, ou seja, é complicado o que ele tá falando aqui e mostra muito bem o que eu tô falando. Muita gente tá vendendo essa história como, ah, o Putin ganhou, acabou que o Prigogin não foi lá e não tomou Moscou e coisa e tal. De certa forma, o regime do Putin não acabou ontem, mas mostrou uma fraqueza enorme. Foi uma coisa trágica para os russos isso, principalmente pelo Putin ter falado que iria prender o Prigogin, falado que era um traidor e depois, no final das contas, ter voltado atrás, perdoado ele, perdoado todo mundo que se rebelou contra ele. Muito estranho esse negócio, né? Tem outras pessoas também falando nos mesmos termos, o Kodakovsky, ele falou que o racha que aconteceu na Rússia depois dessa invasão falha ou dessa missão falha do Prigogin é muito maior, porque é um racha na opinião das pessoas, né? Aqui, ele falando aqui, nosso país nunca vai ser o mesmo de novo. Esse cara, o Kodakovsky, ele é um blogger militar russo, né? O comboio de Wagneritas que estava se movendo no asfalto, ele estava se movendo também nos corações dessas pessoas e cortou a nossa sociedade no meio. Nós agradecemos a Deus que o inimigo não tomou vantagem da situação e jogou todos os recursos na batalha. Eu também achei que os ucraninos deviam ter feito isso, porque nós não teríamos nenhuma chance. Nós já estamos tendo um tempo difícil lá, mas ontem tudo ficou por um fio. E aqueles que entendem o que está em jogo nisso daqui, quão perto nós estivemos de uma derrota completa, nunca vão entender quem gritou glória para os Wagneritas, vangloriano porque alguém estava ameaçando, estava contestando a autoridade, né? E olha só, isso é o que eu falei no vídeo de ontem, eu falei, olha só, o povo russo está adorando isso, por quê? Porque está vendo uma pessoa que está contestando a autoridade do Putin, é contestando a autoridade da ditadura de lá. O Putin, ele pode ter o comando formal da Rússia, ele ainda é o cara que dá as ordens. Os grandes generais, a cúpula do governo, obedece ao Putin ainda. Mas o que a gente viu ontem é que a parte de baixo do exército, as tropas e mesmo o povo russo, estava do lado do Prigojin e ficou chateada por ele não ter completado o que ele se propôs a fazer, né? Isso é outra coisa que ficou muito estranha, por quê? Teve um acordo que foi feito, né? Então o Prigojin chegou pertinho da Rússia, lá em Moscou, o pessoal em Moscou estava desesperado, por quê? Porque não tinha proteção, né? A Rússia botou todas as tropas na Ucrânia, então não tinha proteção em Moscou. Não se sabe se o Prigojin conseguiria tomar o Kremlin, conseguiria tomar o poder, mas existe essa possibilidade. E no final ele fez um acordo. Bom, o que seria o acordo? De acordo, conforme diz o Dmitry Peskov, tá? O Peskov é o porta-voz do governo russo que mente pra caramba, então tem que tomar muito cuidado com isso daqui, isso aqui pode ser tudo mentira, tá? Então, olha só, as acusações contra o Prigojin foram retiradas, então o Prigojin havia sido acusado de traição logo na manhã do dia 24, essas acusações acabaram, e ele vai sair da Rússia e vai morar em Bélaros, protegido pelo Lukashenko. Os guerrilheiros do Wagner, que não tomaram parte nessa revolta, vão assinar os contratos com o exército russo. Lembra, o exército russo tava querendo que todo o grupo Wagner assinasse contrato com ele, né, pra passar a ser parte do exército regular russo, né? Agora eles estão falando só os que não participaram dessa coluna. É lógico, por quê? Porque eles não tem como confiar, né? O problema é que a maior parte do grupo Wagner participou disso daí, o pessoal tava empolgadão. Então, tinha gente do grupo Wagner vindo da África pra Rússia pra ajudar o Prigojin. Então, ou seja, vai ser uma pequena minoria do grupo Wagner que não aderiu a isso daí, que vai assinar e vai passar a fazer parte do exército regular russo. Os guerrilheiros do Wagner, que tomaram parte, que fizeram parte do coisa, não serão acusados de nada, aí falaram que em homenagem às vitórias na guerra e coisa e tal, eles vão ser perdoados e não vai ter nada contra eles. Ou seja, o que que tá dizendo aqui? Eles não vão mais lutar, eles vão ser, não vão estar do lado do exército russo, mas também não vão ser condenados, né? É possível que o Prigojin mande esse pessoal pra África, pra outros países, ou seja, expanda o grupo Wagner internacionalmente, que já era o que ele tava querendo fazer mesmo, né? Ele já sabe que a Ucrânia é uma roubada, ele não quer continuar na Ucrânia, ele queria usar o exército dele no resto da África, lá dos países que ele tá trabalhando, né? E não teve nenhuma palavra, segundo o Peskov, de mudança de liderança no exército russo. Por quê? Porque tá na dúvida do pessoal, tem muita gente dizendo, que o Prigojin só aceitou parar isso daí, por quê? Porque o Putin falou que iria tirar o Shoigu e o Gerasimov. Então os dois caras lá do alto comando russo, que o Prigojin não gosta, seriam aposentados, ou enfim, sairiam do exército russo, né? Só que, segundo o Peskov, não teve nenhum acordo desse tipo. Veja, porque esse acordo, do jeito que tá aqui, mesmo que seja verdade o que o Peskov fez, já é uma coisa humilhante pro Putin. Por quê? Porque o Putin precisou cancelar todas as acusações contra o Prigojin pra poder encerrar, pra evitar que o Prigojin tomasse Moscou, ou seja, a coisa terminou muito ruim pro Putin, né? O Putin não mostrou nenhuma força, ele não conseguiu diminuir em nada a coluna do grupo Wagner, né? Então, do jeito que tá aqui, já tá muito vergonhoso. Pode ser que o acordo fosse o seguinte, não, a gente vai tirar o Shoigu e o Gerasimov, mas dá umas semanas aí pra gente fingir que é uma outra coisa, aí vamos dizer que teve um outro problema, o Gerasimov teve problema de saúde, o Shoigu quer viver os dias dele com os netos, enfim, vão dizer alguma coisa e vão pedir demissão, né? Pode ser que seja só isso que tá acontecendo, né? E, bom, o mais curioso de tudo é que esse acordo, supostamente, foi assinado pelo Lukashenko, ou seja, foi acordado pelo Lukashenko. O Lukashenko, pra quem não sabe, ele é o presidente de Bélaros, né? É um fantoche russo, tá? Ele teve uma revolta no início do ano de 2020, quase que derrubaram o Lukashenko aqui, mas o Putin deu um jeito de manter o Lukashenko no poder. O Lukashenko é o mesmo presidente de Bélaros desde o momento que Bélaros se desintegrou, se separou da União Soviética, ele é o único presidente de Bélaros e coisa e tal. Então, teria sido ele, que tem uma cara meio de paspalho, né? Meio de burro e coisa e tal, que teria resolvido esse acordo. Olha só, eu já fiz um vídeo sobre o Lukashenko, aqui, ó, esse vídeo aqui, ó, A Estranha Posição de Bélaros na Guerra da Invasão da Ucrânia, né? E, nesse vídeo, eu falo justamente sobre o fato de que o Lukashenko tem essa tática de adorar parecer burro, parecer mais burro do que é. O cara, na verdade, é bem mais inteligente do que ele deixa transparecer, né? Ele usa isso como estratégia política ali, né? Pode ser que tenha sido ele mesmo que tenha costurado esse acordo no final das contas, salvou o Putin. Por que ele salvou o Putin? Porque ele gosta do Putin? Porque ele é amigo do Putin? Não, ele salvou o Putin, porque ele sabia que se o Putin caísse, ele caía também. Ele só tá no poder em Bélaros porque o Putin tá no poder na Rússia. No momento que o Putin cair, ele cai também. Talvez tenha sido mais um exemplo dessa esperteza do Lukashenko aí, que ele adora se fazer passar de burro, ficar com essa cara de paspalho dele, que você olha pra isso aqui e você vê, pô, é um idiota, né? Mas, no final das contas, o cara é muito mais esperto do que transparece, né? Agora, também tem gente dizendo que não foi bem ele que fez o acordo. Ele foi a cara que quiseram botar pro acordo justamente porque a pessoa que fez o acordo é a pessoa que vai assumir o Ministério da Defesa russo. É o senhor Alexei Dilmin, que ele é um guarda-costas do Putin já de muito tempo, então uma pessoa que é de muita confiança do Putin. E, na verdade, ele também é próximo do Prigogin. Lembra? O Prigogin é próximo do Putin. É todo mundo ali da mesma turminha ali, né? Então, ele que teria negociado, na verdade, com o Prigogin. Mas se aparecesse o nome dele como sendo a pessoa que negociou, ia ficar estranho por quê? Porque depois ele vai ganhar o cargo de Ministro da Defesa no lugar do Shoigu. Vai ficar parecendo ainda mais que o Prigogin ganhou tudo que ele queria, né? Porque até o cara que negociou é quem ganhou no story. Então, pode ser que seja isso, não dá pra saber. Não temos essa informação ainda, isso aqui é o que está sendo colocado lá. Mas, enfim, é isso que está acontecendo a ideia, né? Ou seja, parece que esse cara aqui, que está com o Putin aqui, que é o guarda-costas dele, deve assumir o Ministério da Defesa russo em algum momento ao longo das próximas semanas aí. Eles não vão fazer isso imediatamente pra não dar na pinta, mas vão fazer isso em algum momento, né? Agora, encerrou o assunto, né? Acabou essa revolução dele, mas deixou um monte de perguntas, né? Aquilo que eu falei, como é que eles entraram no Distrito Militar Sul tão fácil, sem nenhuma oposição? Como é que eles avançaram por dentro da Rússia tão rápido? Pô, se fosse fácil assim, a Ucrânia já tinha feito também, já tinha chegado lá em Moscou, já tinha tomado Moscou, né? Ou seja, muito estranha essa história toda, né? O que está acontecendo exatamente aí, né? Então, a gente tem algumas visões sobre a coisa, tá? Uma dessas visões, a que o Rob Lee está falando, que olha só, no final das contas, a gente tem mais questões do que respostas, né? E o que ele coloca aqui é, essa coisa não acabou. Foi um compromisso de curto prazo que não é uma solução de longo prazo. Ou seja, o que eles fizeram, esse acordo que eles fizeram, é tipo um cala-boca, né? Pra resolver o problema interno, mas o grande problema continua. O grupo Wagner continua muito poderoso, o Prigogin continua muito forte, e agora, mais ainda com o calor da população russa, a população russa ficou do lado do Prigogin, tava todo mundo torcendo pelo Prigogin. Enfim, ele acha que isso foi um motim, não um golpe, ou seja, o Prigogin é amigo do Putin, ele não queria derrubar o Putin, por isso que ele não foi até o final. O que ele queria é que o Putin tirasse o Shoigu e o Gerasimov, a rixa dele era com o Shoigu e com o Gerasimov. Então, o que ele tá dizendo aqui é que foi legítimo, realmente foi um movimento do Prigogin pra conseguir aquilo que ele conseguiu, que era tirar o Shoigu e o Gerasimov. E também evita que o grupo Wagner se torne, aqui ó, uma tentativa do Prigogin de manter a independência do grupo Wagner, de não ser subordinado ao Ministério da Defesa russo. Lembra? O grupo Wagner teria que assinar contratos com o Ministério da Defesa. Depois dessa coisa toda aí, só aquela minoria do grupo Wagner que não participou da rebelião que vai assinar com o exército russo, o resto todo continua com o Prigogin e ele provavelmente vai levar pra outros países, vai continuar de outra forma essa coisa, né? O que começou como uma briga entre pessoas poderosas na Rússia, entre o Prigogin e o Shoigu, acabou virando um ataque direto ao Putin. Por quê? Porque o Putin se colocou do lado do exército russo. Isso aqui é a grande questão, isso aqui não encaixa na coisa. Até aqui, eu tava achando que isso daqui, o Putin tava do lado do Prigogin. Até aquele discurso que ele fez na manhã do dia 24, né? E, enfim, a gente não sabe exatamente o que que tá, o que que tá havendo aqui, mas essa aqui é uma possibilidade. Realmente, foi legítimo, o Prigogin não queria entregar o grupo Wagner pro exército russo, e ele conseguiu o que ele queria. Ele foi até Moscou, mostrou a força, o Putin voltou atrás, o que ele fez na guerra, o que ele fez na guerra. O principal que o Prigogin ganhou foi tirar o Shoigu e o Gerasimov, e agora o grosso do grupo Wagner não vai precisar assinar com o Ministério da Defesa russo. Uma vitória pro Prigogin, né? Mas tem outras pessoas, como, por exemplo, o gato esperto ucraniano aqui, que disse que não, que na verdade não é nada disso, não, que isso daí, o Putin e o Prigogin estão nisso desde o início, e que isso tudo foi encenado. Foi um grande teatro, todo mundo já sabia, todo mundo já tinha as ordens certas do que fazer, do que não fazer. Vamos ver o que ele tá dizendo aqui? Porque eu confesso pra vocês que eu também achava isso no início, tá? Minha primeira visão foi essa. Olha, isso aqui é encenado, o Putin tá do lado do Prigogin. E, só que, o que que acontece? Depois daquele pronunciamento do Putin, na manhã do dia 24, eu mudei de ideia. Por quê? Porque ficou muito feio pro Putin isso, né? Ele ficou de um lado, ele botou o pé de um lado, fincou o pé de um lado, e depois teve que voltar atrás, teve que ceder, né? Ele falou que iria prender o Prigogin, que o Prigogin era um traidor, que ele ia ser preso e coisa e tal, e depois teve que voltar atrás. Isso mostrou muita insegurança pra ele, principalmente porque a população ficou do lado do Prigogin, né? Mas, enfim, ele conta aqui aquela história que eu já falei pra vocês, que o grupo Wagner já tava caçando essa briga há muito tempo, né? E aí ele fala aqui que o Putin teve um encontro com os propagandistas militares russos no dia 13 de junho. Todo mundo achou que era pra responder as perguntas, mas na verdade ele tava dando instruções sobre o que viria a acontecer depois e como os propagandistas deveriam fazer isso. E no dia 23 de junho, o Prigogin liberou o vídeo. Esse aqui que é o vídeo que ele falou que a base do grupo Wagner foi atacada? Mas repara, não mostra nenhum corpo, não mostra nada aqui, mostra só uma floresta com as coisas quebradas aqui. Não tá estranho, não tem uma prova disso, né? Depois, teve dois generais que deram entrevista, né? Deram pronunciamento numa situação muito estranha. E daí eles tomaram o Distrito Militar Sul com o que o Prigogin... Tudo bem, as tropas do Prigogin são muito fortes, são muito bem treinadas, mas tomar o Distrito Militar inteiro, o quartel-general do Distrito, cara, não deixariam fazer isso sem briga, né? Enfim, e daí teve o comboio até Moscou, que também não teve oposição nenhuma, que conseguiu avançar com muita facilidade, e, enfim, na visão dele, isso daí foi tudo encenado. Ele disse aqui que o grupo, os guerreiros do Tik Tok, lá do Kadirov, foram mandados para retomar Rostov, mas ficaram parados na estrada, né? A ordem era não fazer nada, na verdade, só fingir. e, de repente, tudo acabou, tudo acabou do nada, puf, acabou a coisa toda. E aí, a questão dele é, isso daí foi para tentar incentivar a Ucrânia a avançar e, dessa forma, mostrar os pontos de avanço dela? Pode ter sido isso. Se foi isso, a Ucrânia não mordeu a isca, viu? Eu teria mordido a isca, eu teria avançado, aproveitado essa confusão. Então, pode ser que tenha sido isso que era o propósito, né? Dizer que está fragilizado para a Ucrânia começar a avançar agora, justamente para eles verem os planos ucranianos. Procurando pessoas leais e não leais, ou seja, o Putin fez isso para ver quem estava leal a ele e quem não estava leal a ele. O pessoal que se associou ao Grupo Wagner, evidentemente, não está leal ao Putin, né? Eu não sei, tá? Eu acho que isso daqui seria, assim, o desgaste que o Putin teve, promovendo o Prigojin a uma figura popular e ele próprio tendo que voltar atrás, aparecendo fragilizado. O desgaste foi muito grande, tem maneiras mais fáceis de descobrir quem é leal e quem não é leal. Agora, uma coisa é verdade. Eu falei isso no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso daqui há dois dias atrás, que olha só, o Putin sabe que está perdendo essa guerra na Ucrânia, ele sabe que não vai conseguir manter as tropas lá há muito tempo. Então, ele pode precisar muito ver rapidamente quem é leal e quem não é leal. Por quê? Porque no momento que ele perder a guerra, ele vai estar ainda mais fragilizado. Então, ele precisa garantir que só as pessoas leais a ele estarão no alto comando para ele não cair. Pode ser isso, ou seja, pode ser que realmente foi uma jogada para ele destacar os generais que estão do lado do Prigojin, né? O Prigojin fingiu ser alguém que está disputando o trono com o Putin, todo mundo que se associou ao Prigojin automaticamente ele vai fazer a limpa. agora ele sabe que esse é o pessoal que queria que ele caísse, né? Então, pode ser isso também, né? Vamos ver, vamos descobrir, ninguém sabe qual é a coisa dele, né? Ou então, ele estava querendo justamente preparar o bode expiatório, o Shoigu, isso também é outra coisa que eu falei, né? O Putin vai culpar o Shoigu por tudo que aconteceu na guerra, então, olha só como é que pode funcionar isso nesse sentido. Foi tudo armado, ele sabe quem é que está do lado dele, sabe quem é que está contrário a ele, agora ele pode tirar o Shoigu e o Gerasimov e acusar os dois de serem os culpados pela guerra na Ucrânia inteira, tirar as tropas e agora ele consegue se manter no poder. O objetivo dele agora é se manter no poder lá na Rússia, né? Pode ter sido isso, a gente não sabe. Então, essas são as duas grandes hipóteses que tem. A do Rob Lee aqui, que foi algo legítimo, que o Prigojin realmente estava puto, queria fazer as coisas e a outra hipótese de que não, isso aí foi combinado com o Putin, estava todo mundo meio que junto nisso daí, né? Eu confesso que eu acreditava nessa ideia que antes, mas depois do pronunciamento do Putin, eu passei a acreditar na outra ideia que era realmente um golpe. Por quê? Porque ficou muito feio para o Putin, né? Enfim, olha só, o gato esperto ucraniano está falando aqui que, olha só, começou a purga, olha a mensagem aqui, o pessoal lá do Comando Militar Sul que deixou o Prigojin tomar conta do Distrito Militar Sul, está todo mundo sendo preso, está todo mundo sendo levado, coronel e mais um monte de gente, todo mundo sendo detido, acusado de traição. Então, pode ser que seja isso aí mesmo, eles estão tirando esse monte de gente, né? Aí você pode falar assim, não, então, beleza, o Putin se deu bem, tirou os traidores do exército, mas para para pensar, o exército dele está sofrendo na Ucrânia, está com dificuldade de ganhar na Ucrânia. Então, ele tirar um monte de militares disso daí não vai ajudar ele na guerra na Ucrânia. Agora, ajuda caso ele saiba que vai perder a guerra na Ucrânia e ele quer agora se manter no poder na Rússia. Então, nesse caso, ajuda, por quê? É melhor que essas pessoas não estejam em cadeia de poder, é melhor que só esteja quem está do lado do Putin mesmo no final das contas, né? Vamos descobrir o que vai acontecer aí nos próximos dias, né? É o que eu falo para vocês, até o momento que o Putin fez esse pronunciamento, eu achava que realmente podia ser um acordo deles. Só que, nesse pronunciamento, o Putin fez duas coisas que não se encaixam nesse padrão de ser um acordo dele com o Prigogin. Primeiro, ele declarou que o Prigogin era um traidor e que iria perseguir o Prigogin e ia punir o Prigogin e todo mundo que se associasse a ele. Para para pensar, se o objetivo dele era identificar traidores no exército, é só não falar nada, é só ficar quieto. Por quê? Porque naturalmente ele ia ver as pessoas se alinhando ao Prigogin. Agora, uma coisa que pode ter acontecido também é o seguinte, a coisa começou com um plano do Putin e do Prigogin, mas o Putin se surpreendeu com o apoio popular que o Prigogin teve. O Prigogin teve... Começou os dois juntos, tá? Isso aqui era um plano mesmo para pegar os traidores e coisa e tal, exatamente como o pessoal pensa. Só que por que que o Putin fez esse pronunciamento? Porque de repente ele percebeu que o povo estava ficando do lado do Prigogin. Aí ele teve que tomar uma ação. Por quê? Porque senão, todos... Para para pensar, ele queria pegar as pessoas que iriam se aliar ao Prigogin. Mas se todo mundo se aliasse ao Prigogin, aí ele estava com um problema. Então ele fez esse pronunciamento para isso. Pode ser que tenha sido essa motivação. Ele se surpreendeu com a quantidade de apoio que o Prigogin recebeu. Enfim, não sei. O que eu digo para vocês é o pronunciamento do Putin colocou ele numa posição extremamente frágil. Mostrou que ele não tem o controle sobre a Rússia, não tem o controle sobre os próprios militares. Um monte de líderes militares declararam apoio ao Prigogin, mesmo com o Putin dizendo que o Prigogin era traidor. Se ele quisesse descobrir pessoas que são tendentes a fazer o golpe, ele não teria dito que o Prigogin era um traidor. Ele teria ficado quieto. Fica quieto, já fez isso várias vezes. Enfim, essa que é a grande coisa que não encaixa na minha cabeça. Talvez seja justamente isso. A coisa começou planejada pelo Prigogin e pelo Putin. Em determinado momento a coisa saiu do controle. Eles perceberam que o apoio da população estava tão grande ao Prigogin que o Putin se viu ameaçado. Aí ele teve que se expor dessa forma, dizer que o Prigogin era um traidor, porque a partir daí, a partir do momento que ele chamou o Prigogin de traidor e disse que ia punir quem fosse, aí nenhum dos generais mais foi para o lado do Prigogin. Eu fiz essa lista ontem, um monte de gente parou. Tinha um monte de oficiais menores ainda declarando apoio ao Prigogin, mas os oficiais superiores todos ficaram do lado do Putin. O medo do Putin pode ter sido isso. Ele viu que a coisa estava caminhando de tal forma para o Prigogin que até os oficiais superiores iriam declarar apoio ao Prigogin. E aí, como é que ia ficar a situação dele? Enfim, isso aqui é impressionante. Isso aqui, o Prigogin saindo de Rostov ontem, a população aplaudindo, gritando Wagner, Wagner, Wagner. A população está contra o Putin, está a favor do Prigogin. A população queria que o Prigogin tomasse o poder. Esse cara agora se cacifou para ser o próximo presidente da Rússia ano que vem. Eu não duvido nada que seja isso. Eu não duvido nada que o Putin fez esse negócio sabendo que o Prigogin teria um ganho de popularidade. ele não esperava que fosse tanto, mas teria algum ganho de popularidade. O Putin fica até o final do mandato dele, termina a guerra, fica até o final do mandato dele. Ano que vem tem eleição na Rússia, o Putin sai com garantias do Prigogin de que o Prigogin não vai perseguir ele. Pode ter sido isso, pode ter sido um acordo entre os dois. Os dois são próximos, são muito ligados. Mas olha só, impressionante, eu estou cada vez mais convencido disso. Na verdade, a coisa foi essa, ele começou planejado pelo Putin o Prigogin, em determinado momento eles perceberam que o apoio ao Prigogin estava muito maior do que eles esperavam, aí o Putin teve que dar aquela declaração. E no que ele deu aquela declaração, a coisa desandou, não teve jeito, ficou feio para ele no final voltar atrás. Ele esperava, ele esperava fazer isso, ele esperava que, qual que era o plano original? O Prigogin ia fazer a coluna, ia caminhar até Moscou, mas ia chegar perto de Moscou, o Putin ia dizer que, olha só, não, eu fiz um acordo aqui com o grupo Wagner e não vai ter nada, eu sou grande apaziguador, eu resolvi o problema e coisa e tal. E daí ele ia ficar sabendo quem se aliou ao grupo Wagner, ia tirar os traidores e coisa e tal, e eventualmente ia ter uma facilidade maior quando perder a guerra na Ucrânia, o pessoal voltar para a Rússia, não perder o poder dele, aí de repente o Prigogin entra no ano que vem. Só que, ele começou a ver que muita gente estava se alinhando ao Prigogin, muita gente estava se alinhando, colocou esses generais aqui que provavelmente estavam alinhados ao Prigogin para falar, para fazer discurso, para dar a dica, não se alinha ao Prigogin e coisa e tal, e ele nada resolveu, ele teve que fazer o discurso e aí a coisa realmente ficou complicada, enfim, olha só, o Prigogin, o pessoal está adorando o Prigogin, virou uma lenda lá na Rússia, ele está em Bélaros agora, mas, cara, se ele quiser agora, ele toma o poder, enfim, é lógico, ele tem que tomar muito cuidado também com janelas e balcões e chás, porque ele vai ter problema, vamos tentar matar ele, né, é lógico, além da derrota do ponto de vista institucional da Rússia, eles também perderam várias aeronaves, vários soldados, um monte de pessoas que estavam nessas aeronaves, e particularmente esse Mi-8 MT-PR aqui, são helicópteros muito raros, tá, de vigilância, então, perdeu praticamente todos que a Rússia tinha, esses três aqui, né, uma perda enorme, o grupo Wagner perdeu também, as forças russas roubaram 48 milhões de dólares do quartel do grupo Wagner lá em São Petersburgo, né, ninguém sabe o que vai acontecer com o grupo Wagner agora, porque o Prigodin está lá em Bélaros, em tese, ele não pode voltar para a Rússia, os campos de treinamento do Wagner, os prédios do Wagner são todos na Rússia, o que vai acontecer agora? A gente não sabe, né, agora, uma coisa que eu achei curiosa é isso, né, eles pegaram 48 milhões de dólares, isso aqui para o Prigodin é troco, tá, o cara tem muito dinheiro mesmo, ele não é só rico, ele é muito rico, enfim, e aí, curiosamente, olha só, ele está dizendo aqui que ele vai pagar, ele concordou em pagar 50 milhões de compensação para as famílias dos pilotos mortos, né, porque derrubou isso daqui e matou vários pilotos, né, muita gente falou assim, caramba, o Putin perdoou o pessoal, mas e os pilotos que morreram tentando, né, preservar a coluna e coisa e tal, ah, 50 milhões de dólares para bancar essa, para bancar essa coisa, né, e justamente os 48 milhões que tomaram aqui, ou seja, né, ficou elas por elas, né, parece que foi um acordo nesse sentido mesmo aqui, né, o pessoal está trazendo aqui é justamente isso, né, ninguém acredita que o Prigodin vai viver a vida em exílio lá em Bélodos, e não dá para saber exatamente o que vai acontecer, está muito estranha essa história aqui. E além disso, tem que lembrar que os guerrilheiros do Wagner também não gostaram dessa solução que foi dada, não, tá, muitos ficaram chateados com o Prigodin e já tem alguns entrando em contato com os grupos partizões lá em Bélgorod querendo entrar ali, então pode ser que o Putin tenha conseguido mais um problema esse pessoal do grupo Wagner entrando para aquela Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo que atuaram ali em Bélgorod, né, o Putin ontem forçou uma barra, fez uma celebração em São Petersburgo e não sei o que lá dizendo que a Rússia está mais unida do que nunca, não, isso é a celebração que eles queriam fazer do Putin resolvendo a coisa, entendeu, o Putin queria resolver a coisa e iam fazer essa celebração dizendo que a Rússia está mais unida do que nunca e coisa e tal, só que deu errado, o apoio ao Prigodin foi tão grande que o Putin precisou mudar os planos e ficou com um cara de paspalho nessa história toda aqui, né, e muita revolta o Igor Strelkov dizendo que não acredita que não vão punir o Prigodin que ele tinha que ser enforcado e não sei o que lá e não vai ter nada pra ele, como assim, o cara fez um notinho, botou uma coluna militar em direção a Moscou e não vai ter nada pra ele, não vai pegar nada, outra informação que surgiu o Medvedchuk que é o homem do Putin lá na Ucrânia ele parece que estava financiando também essa coisa do Grupo Wagner segundo estão dizendo a coluna do Grupo Wagner abasteceu nos postos do Medvedchuk ao longo do caminho pra chegar em Moscou, né não sei se é verdade mas é uma possibilidade e aqui, esse aqui é o ponto que eu ia falar, né o pessoal do Grupo Wagner não gostou da solução, não aqui, foram palavras de um promissor político e acabou, né a viagem pra Moscou foi cancelada já é um político de prospectos dúbios eu estou quebrando meu contrato ou seja, o cara que cuidava do Telegram do Grupo Wagner que deve ser um oficial graduado lá no Grupo Wagner falando ao vivo que ia quebrar o contrato dele com o Grupo Wagner porque ficou chateado com o Prigojim, né e aí você vê por que isso aqui? o problema foi esse a coisa ganhou muito mais apoio do que eles esperavam o Prigojim e o Putin acharam que ia fazer uma coluninha mas que o pessoal não ia gostar tanto ia ficar todo mundo do lado do Putin contra o Prigojim porque o Prigojim tá atacando o Putin coisa e tal não, ficou todo mundo do lado do Prigojim aí que o pessoal teve que fazer esse remendo aí foi igual as temporadas finais do Game of Thrones o pessoal teve que dar um remendo ali que não ficou tão bacana de acordo com o plano original o início do plano foi lindo mas a conclusão final ficou feia agora tem outras teorias também o pessoal tá dizendo aqui que tem unidades do Grupo Wagner que tomaram a Borizoglebsk que é onde tem uma grande área de armazenagem de armas nucleares será? a gente não sabe mas que podem ter tomado isso outra coisa o campo de Milerovo e em Rostov também ainda estão sob controle do Grupo Wagner ou seja tem gente dizendo é a ideia aqui do Rob Lee que o Rob Lee tava falando aqui que a coisa não acabou não que eles deram um jeito de fazer um acordo ali mas a coisa é autêntico o Prigojim de fato quer tomar o poder do Putin e eles deram uma amarrada ali mas a coisa ainda tá acontecendo pode ser isso? pode ser é o que eu falo pra vocês ninguém sabe de nada eu tô mais com a minha teoria aqui de que começou com o planejado do Putin com o Prigojim mas a coisa deu errado porque o apoio ao Prigojim foi muito maior do que o Putin esperava aí forçou eles a mudarem os planos por isso que o Putin ficou com essa cara de tacho dele e outra coisa que estão dizendo é que pode ser que o Prigojim seja morto em Belarus isso é outra coisa que fica estranha se não é um acordo entre eles para pra pensar se isso for legítimo caramba o Putin tentou matar o Lukashenko matou o Navalny que é o principal opositor dele na Rússia você acha que o Putin não mandaria matar o Prigojim imediatamente muito rápido se for a coisa legítima a menos que seja um acordo realmente dos dois outra coisa que estão falando aqui é que o grupo Wagner poderia fazer um ataque a Kiev a partir de Bélod segundo diz aqui um general britânico e coisa e tal não isso aqui não existe é impossível esse tipo de coisa eu já expliquei para vocês porque os russos conseguiram fazer o ataque original aqui em Kiev justamente porque pegaram o fronte norte despreparado hoje em dia não tem mais isso o fronte norte da Ucrânia está totalmente é uma linha de frente toda armada um monte de gente lá o que os ucranianos fazem é justamente a rotação quando eles tiram os soldados que estão há muito tempo aqui na linha de frente ativa aqui no sul eles botam os soldados aqui na linha de frente inativa aqui em Bélodos para o pessoal descansar um pouco mas tem tudo lá tudo armado eu estive lá eu vi eu fui aqui no vilarejo de Hadshah que fica bem nesse cantinho aqui que foi tomado pelos russos e passei pelas trincheiras dos ucranianos e coisa e tal não os russos não conseguem passar ali não a maior parte das pontes essa área aqui é uma área muito alagadiça muito alagadiça aqui é um grande pântano na verdade um monte de rio as pontes todas a maior parte foi destruída então eles deixaram algumas poucas pontes só para poder passar eles próprios mas o resto tudo destruído enfim não tem chance nenhuma de ataque por Belarus os russos sabem disso nem grupo Wagner nenhum outro grupo bom o Instituto Preciso da Guerra ele fala basicamente sobre isso é o grande assunto do momento então não vale a pena a gente rever isso aqui porque ele está falando o que a gente já falou e ele chega às mesmas dúvidas que a gente tem será que foi algo legítimo será que foi tudo uma armação ou será que foi algo que começou como uma armação mas no final tiveram que improvisar e acabou ficando feio para a Rússia pois bem o que ele está falando aqui é sobre linha de frente teve várias várias brigas aqui em Stelma Rivka aqui próximo de Svatov aqui em Kremliná também aqui em Barmut em várias regiões a gente vai falar sobre Barmut com mais detalhes porque teve muita coisa em Barmut e também aqui na região sul da Ucrânia muita coisa agora realmente o ponto mais curioso é aqui em em Herson o que nós temos aqui em Herson bom antes disso lembra a ponte de Chonhar lá na Crimeia que foi destruída aqui bem aqui no sul a principal via de ligação aqui do sul da Ucrânia com a Crimeia foi destruída e os russos já estão consertando a ponte e já criaram um pontão aqui por baixo aqui para transportar equipamento mas isso não é problema o que eu falo para vocês se atingir uma vez atinge de novo então o pessoal não vai ter muita moleza aqui então já estão tentando consertar a ponte botar uma viga aqui essa ponte é fundamental para os russos mas é aquele negócio nada que mais um storm shadow não resolva rapidamente aqui vai ser o mesmo problema da ponte de Antonívica lá em Herson que os ucranianos destruíram e os russos acabaram não podendo usar e por falar em Antonívica olha aqui o que o pessoal publicou aqui esse aqui é diário de um paraquedista dizendo que na direção de Herson na área da ponte de Antonívica tem várias batalhas com as forças armadas ucranianas ou seja os russos estão brigando com os ucranianos na ponte de Antonívica o inimigo entrou e se entrincherou em posições sob a densa cobertura de artilharia e morteiros e não conseguiram parar eles enfim de acordo com os dados do pessoal que está operando lá já transferiram três tanques com a ajuda de um ferry boat e a gente tem aqui também a imagem de onde estão os ucranianos aqui na ponte de Antonívica debaixo da ponte de Antonívica aqui eles estariam nessa posição a ponte de Antonívica para quem não lembra é aqui em Herson é a principal ponte que ligava Herson ao sul da Ucrânia ao Olesk a ponte aqui nesse trecho do rio ela está totalmente destruída mas essa parte aqui ela continua funcionando então os ucranianos teriam tomado essa parte já estão até com tanques aqui provavelmente estabelecendo uma cabeça de ponte aqui para fazer uma ofensiva nessa direção é o que a gente imagina que está acontecendo aqui o P-Style One fala aqui quatro dias atrás eu publiquei um vídeo de soldados ucranianos no lado esquerdo ali debaixo da ponte de Antonívica e agora a gente sabe que eles já estão avançando por ali então realmente bem interessante essa coisa a Ana Maliar disse que os grupos ucranianos fizeram vários avanços ali na região principalmente de Barmut avançaram em várias direções ela não dá detalhes os ucranianos estão em segredo operacional não falam nada mas avançaram bastante ali em Barmut e no sul também a luta continua muito forte por ali o Argonzo também fala sobre a região de Velika Novosilka que é essa região sul aqui da Ucrânia onde os ucranianos estão avançando por aqui também que eles continuam avançando já estão muito próximos de Rivnopil eles conseguiram tomar posições próximas de Priutne e a nordeste de Rivnopil ou seja Priutne é essa cidadezinha aqui essa cidade pequena aqui aqui essa área está dada como em disputa e aqui Rivnopil é onde os ucranianos estão avançando porque eles estavam avançando muito aqui do lado leste mas se não avançar do lado oeste eles ficam com uma fragilidade grande então a tarefa agora é essa é avançar aqui do lado oeste para continuar essa linha de ação aqui e finalmente mais um soldado ucraniano falando aqui que o terceiro batalhão motorizado ucraniano conseguiu avançar sobre a 57ª Brigada de rifles motorizados russos e liberaram uma boa parte liberaram todo o lado oeste do canal do Siversk Donetsk ele está falando disso aqui ele está falando de Donbass desculpa de Barmut aqui ele está dizendo aqui esse é o canal em tela aqui e os ucranianos conseguiram liberar todo este canal aqui então ou seja conseguiram avançar bastante aqui nessa região excelente notícia o batalhão inimigo perdeu 50 feridos e mais de 30 mortos e praticamente deixou de existir olha que bacana isso daí e bom pessoal só para avisar vocês a nossa vaquinha continua funcionando em bitcoin se você já contribuiu muito obrigado se você não contribuiu ainda ainda tem chance de você contribuir olha só estamos chegando 250% quase 300% na nossa meta original lembrando que é isso daqui mais 20 mil dólares que a gente arrecadou no Pix então ou seja já estamos aqui em 32 538 mil dólares então se você quiser aproveitar para ajudar também tem o link na descrição desse vídeo e o vídeo explicando como doar nessa campanha obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela john yep as 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 as